E aí, Fred, meu amigo. Aí, se liga só, pode sentar aqui. Eu vou ver se eu pego a grana emprestada como ordomo. É, eu sempre faço isso. Esse barulhinho eu conheço. De onde você surgiu? Meu nome é Fred Lomax Jr. Você deve ser o mordomo do Will, não é? Então, será que dá pra me servir um whiskyzinho no capricho? Ah, você é um dos amigos de Will. Sou. Deu fora. Ah, mas tá difícil arrumar um empregado que preste hoje em dia. Sr. Lomax, eu não sou um mordomo, mas ficarei feliz em lhe mostrar a saída. Ah, muita gentileza sua, rei Momo. Mas, é, eu não posso voltar pro salão de bilhar sem as 300 pratas. 300 pratas? Tio Phil, tô vendo que já conheceu o meu professor de ciências. É, pode crer. Mas, como tá se vendo que o cara não é muito letrado, eu já tô dando fora. Mas, se quiser ver aquele carro de novo, arruma as 300 pratas, tá? Então, você foi ao salão de bilhar e perdeu o carro? Tio Phil, foi mal, foi mal. Eu sei que você disse que eu não devia ir, mas eles me enrolaram. Eles vão ficar com o carro até eu pagar a eles. Aí, tio Phil, eu sou muito, muito... Burro! Eu sei disso, Will. Resolva o seu caso depois. Temos que recuperar o carro. Tio Phil, não pode ir naquele lugar sozinho. Não sabe como são aqueles caras. Tem gente lá que vai fazer você parecer pequeno. Se há hooligans nesse lugar, eu devo acompanhá-lo. No começo dos anos 80, eu fui mordomo espalhendo o Chuck Norris. Tio Phil, você sabe o que está fazendo? Com certeza. Trata-se de uma questão jurídica entre o gerente e eu. Ah, voltou, é? Melhor ter trazido aquela grana. Oi, gatão. Senhora, o nosso carro foi apreendido ilegalmente nesse estabelecimento. E se não for devolvido neste instante, serei obrigado a apelar para a lei e também a revogar sua licença. Aí é que você se deu mal. Nós não temos licença. Olha, Tio Phil, eu acho que esse papo de lei não vai colar. A única expressão que esse povo conhece é O réu pode se levantar, por favor? Will, quem ganhou de você? Foi aquele cara ali. Olha aqui, amigo. Eu vim buscar o carro. Me parece que temos um probleminha de 300 pratas, amigo. Eu não vou te dar um centavo. Muito bem. Se quer acabar com a dívida, pode jogar comigo. 20 pratas a bola. Olha, Tio Phil, não caia nessa. Foi exatamente assim que me pegaram. Will, eu não sou idiota. Não vou apostar num jogo que eu nunca joguei na minha vida. Qual é o problema, parceiro? Não é homem suficiente? É... O que foi que você disse? Tenho a impressão de que você não quer jogar, por quê? Não sabe jogar. Não sei jogar. Basta pôr as bolas nos buracos. Qual é a grande dificuldade disso? Eu já vi na TV. É isso aí. Tudo que tem de fazer é pôr as bolas nos buracos. Como na TV. Vou dizer uma coisa. Pode começar. Jeffrey, me dê uma dessas coisas pontudas. Pelo menos ele conhece a terminologia. Senhor? É uma atitude sábia. Ah, não seja ridículo, Jeffrey. É só geometria. Essa tacada foi só pra aquecer. É uma atitude sábia. O que é que é?